A imprensa tem uma repercussão muito tendenciosa sempre, lamentavelmente. Não sei se porque sou jornalista, acho que não sou contra o jornalista ter o seu lado. A maioria dos jornalistas no Brasil tem lado político. Agora, a notícia não, ela não pode ter lado político, ela não pode ser construída com o viés político, ela tem que ser construída com o viés da verdade. É por isso que você busca preencher todas as lacunas, todos os questionamentos possíveis e imagináveis dentro de um determinado assunto para poder construir uma matéria. Agora, o que é que diz a imprensa? André Marinho, humorista que irritou Bolsonaro em entrevista, pede demissão da Jovem Pan. Humorista que irritou Bolsonaro. Quer dizer, você já deixa subliminarmente a ideia de que o presidente pode ter algo a ver com essa demissão. Isso aí está no Extra, que é do Sistema Globo. O tabloide Notícias da TV. Após bate-boca com Bolsonaro, André Marinho pede demissão da Jovem Pan. Não foi após bate-boca. Esse episódio aconteceu há quase 15 dias ou mais. Foi na semana atrasada. Não foi assim. Teve o episódio e não houve. O presidente questionou, depois o bate-boca aconteceu. Foi dentro do estúdio da rádio entre o André Marinho e o Adrilli Jorge, que é um jornalista, como disse o Enner, a Jovem Pan abraçou as pautas do governo. Ele é um jornalista que abraça as pautas do governo e tem todo o direito, desde que ele não minta, desde que ele não exceda, cometa excessos, não desrespeita os fatos, não desrespeita a autoridade. O site UOL, que é um site lulista, o site UOL não tem como negar mais, que é um site praticamente do Lula, do Zé Dirceu, toda a cobertura do site é em favor do PT, pertence à Folha de São Paulo. Na verdade é que o UOL pertence à Folha de São Paulo. É em favor do PT e contra o governo Bolsonaro. Diz o site do UOL, Humorista André Marinho pede demissão da Jovem Pan após piada com Bolsonaro. A piada que ele contou foi ter sugerido que o presidente praticava rachadinha. Naquele episódio da entrevista que aconteceu aí há duas semanas ou mais. Isso, claro, porque tem um interesse político por trás disso aí. Agora, ele já vinha tendo várias tretas, como se diz hoje, antigamente a gente dizia várias discussões, vários embates, agora chamam de treta, né? Se você botar o nome embate, ninguém vai mais saber o que é. É igual quando você colocava, rapaz, fulano está enfesado. Fulano está enfesado. Hoje não tem mais negócio de enfesado, não. Hoje é estresse. Fulano está estressado. Então ele teve uma treta muito séria de anteontem para ontem com o Emílio Surita. O Emílio Surita, inclusive, já o vinha questionando a vários programas, questionando a sua veia de não apenas fazer o humor para o qual ele foi contratado, mas principalmente para debochar das autoridades públicas da maneira pior possível. A gente se lembra também, Douglas, até colocamos aqui no programa, aquela imitação que ele fez quando da famosa carta do Bolsonaro ao Alexandre de Moraes, que teria sido construída a quatro mãos com o ex-presidente Michel Temer. E ele estava reunido ali com praticamente todo o grande PIB do Brasil, num jantar, e ali ele fez também uma gracinha imitando o Temer, imitando o Bolsonaro. Mas é claro que ele tem o direito, o humor, não precisa de explicação, principalmente o humor político, mas não é o caso. E também não é o caso de dizer que a rádio tenha desligado o André Marinho. Ele próprio se desligou porque não aguentou, talvez, a pressão da crítica popular. Porque foi a própria população que passou a questioná-lo por conta dos vários motivos que ele mesmo apresentou. E por conta dos vários desentendimentos que ele teve com espectadores, com ouvintes, quando os respondia mal, de acordo com os relatos da própria imprensa e de vários internautas que questionaram esse comportamento do André Marinho. Claro que não é aquele tratamento que se tem da piada, mesmo aquela piada mais grotesca. Mas é o tratamento de quem tem algum sentimento político que não fica devidamente esclarecido. Porque o que tem que acontecer é explicar para as pessoas, olha, eu tenho um lado político, eu estou fazendo essas críticas porque eu gostaria muito que o Flávio Bolsonaro fosse destituído do mandato de senador para que o meu pai assumisse. O pai do André Marinho, ele é o primeiro suplente de senador do Flávio Bolsonaro. Então ele foi entrevistado pelo jornal O Globo sobre a questão do episódio, se houve alguma relação desse episódio em que ele teve a discussão. Eu não vi nenhuma discussão. eu vi, inclusive, o presidente reclamou, olha, Marinho, você tem interesse nessa história e tudo, eu não vou responder se você continuar com esse tipo de provocação. O André Marinho, na entrevista concedida ao jornal O Globo, indicou que vai buscar novos áreas e que foi uma decisão dele próprio, uma decisão de carreira para seguirem novos projetos. Ele também não falou se estava se sentindo do Tolido, pelo menos o que eu já li, eu inclusive separei aqui um trecho onde ele fala sobre a relação com o pessoal do Pânico. A gente via publicamente que não era uma relação saudável, que não era uma relação profissional. Mas ele colocou aqui, eu acho que nessa parte, pelo menos, ele foi educado, foi elegante, foram dois anos dedicados ao programa de humor mais longevo da rádio brasileira. Sou muito grato ao Emílio Surita, de mais membros do Pânico e toda a direção da empresa por terem me proporcionado essa oportunidade que representou um inestimável crescimento pessoal e profissional. Então foi essa a nota que ele divulgou. E em um vídeo postado no Twitter, ele falou que seria mais fácil para ele ter mantido a neutralidade política. Por exemplo, eu nunca vi o Emílio Surita se manifestar politicamente. Por quê? Porque o programa Pânico não tem essa finalidade. Ele pode, eventualmente, tratar sobre política. Ele pode, eventualmente, entrevistar, promover debates entre os seus integrantes sobre a questão política. Mas ele é um programa de humor. Ele não é um programa de política. E por isso, eu nunca vi nenhum dos seus membros no programa se manifestar em apoio a este ou aquele, inclusive fazendo críticas ao atual presidente, mas críticas que são dentro do humor, dentro desse processo de construtividade. E ele disse que seria mais fácil manter essa neutralidade política, mas que não conseguiu realmente, foi o que ele colocou no Twitter. o que ele deu. E aí,